Alexandre XRE 300 Cachoeira do Urubu em Primavera Show de bola meu velho Que lugar bacana Boa noite Tchau, tchau. 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 Tem toda uma estrutura aqui de bares. Hoje é sábado pela manhã, a maioria está fechada. As cachoeiras são lindas. Porém, a água não é própria para banho. Olha aí o Eduardo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.